E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui com vocês é o Márcio do Cano Escola e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês em relação às revendas de colar eletrônico como a maioria do pessoal sabe, mas alguns não sabem para mostrar para vocês como realmente eu sou o revendedor autorizado da Ecolor aqui no Brasil eu estou aqui no site da Ecolor, ecolor.com e para mostrar para vocês essa veracidade então assim, aqui no site da Ecolor eles têm o sistema onde você vê onde tem os revendedores da Ecolor espalhados pelo mundo inteiro aqui no mapa, aí vocês vão ver aqui que vai aparecer Cano Escola Malinois para vocês verem como realmente eu sou representante revendedor, na realidade, revendedor da Ecolor aqui no Brasil e como a gente não acaba tendo que trazer de fora a gente não tem uma gama gigantesca da quantidade de modelo que a Ecolor tem para oferecer o Cano Escola hoje tem, aqui eu vou mostrar para vocês em relação aos colares que a gente tem para vender que seria o PE900, vocês podem ver que a Ecolor tem uma infinidade aqui de modelos mas o Cano Escola tem para revender aqui no Brasil nós temos o Easer Educator que é o que se traduzindo faça educador que ele é bem parecido para quem já conhece o PE900, que é o profissional o Pro Educator, que seria o PE900 e a gente tem o Mini Educator também, que a gente está revendendo então aqui seria o Mini mas vocês podem notar que a Ecolor tem uma infinidade de modelos mas assim, para quem quer adquirir esse aqui é o Mini Educator ET302 que daí seria para dois colares para usar para dois cães individual e vocês podem notar aqui que tem bastante variedade aí aqui tem o Ease que é o que a gente também revende que é o Easer Educator esse é o modelo 904 que vem com quatro colares mas a gente tem de um e de dois para quem quiser ter o de quatro daí teria que ser o de quatro mesmo porque ele tem uma diferenciação que ele vem, por exemplo, o de um vem para configurar para dois cães só e o de quatro já você pode utilizar quatro cães ou um, dois ou três como vocês preferirem e o PE900 que a gente vai mostrar aqui ele vem para você configurar para até três cães já direto você pode configurar até três cães que é esse aqui que é o Pro Educador o PE900 esse é o modelo mais top que a Ecolor tem que é o modelo profissional mesmo tem outros modelos lá que daí seria mais ou menos do estilo do Mini Reducator desse colarzinho assim arredondado mas tem gente que gosta tem gente que não gosta eu trabalho mais com o PE900 eu já trabalho com o PE900 há um ano e meio mais ou menos o Mini Reducator eu trabalhei muito tempo também bem quando a Ecolor começou a abriu a empresa que lançou o Mini Reducator eu comprei usei muito tempo até eu revendi para um aluno meu que é lá de do Espírito Santo e ele está usando até hoje até eu comprei um de duplo colar que seria dois receptor para usar num cão só depois eu adquiri o PE900 e estou com ele até hoje trabalhando gostei bastante e comecei agora a trabalhar também com o Easer Educator que é esse amarelinho aqui que é o mesmo só muda a carcaça e alguns fatores que o PE900 tem e o Ease não tem mas é só um videozinho para vocês verem mas se vocês tiverem um exemplo ah Márcio eu gostaria de adquirir esse modelo que seria esse modelinho aqui um exemplo que é para cão maior a gente pode trazer só que daí só sobre encomenda porque é um colar que a maioria do pessoal em relação a custo-benefício vocês podem ver o valor dele já não é muito barato mas é um excelente colar também já revendi para alguns para alguns caçadores lá da Bahia até já trouxe dois desse mas só sobre encomenda esse daí mas o Easer Educator o PE900 e o Miner Educator eu tenho a pronta entrega para vocês na hora comprou já está despachando tanto a gente despacha como você pode pegar em mãos aqui com a gente sem problema beleza? para quem curtiu aí pessoal dá um like para a gente compartilhe o vídeo vai estar aí as nossas redes sociais vai estar passando aí na tela para vocês estarem vendo o nosso site também o www.caneuescola.com para quem ainda não é não se inscreveu ainda no nosso canal no Youtube se inscreve lá para você estar recebendo todas as novidades que a gente coloca lá no Youtube e é isso aí precisando de colar eletrônico de qualidade com garantia é só entrar em contato com o Márcio do Canil Escola abraço para todo mundo e fui! Márcio do Canil Escola 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 Márcio do Canil Escola